A Polícia Civil cumpriu o mandato de busca e apreensão numa cooperativa agropecuária em Passos, no sudoeste do estado. Segundo a polícia, as investigações apuram crimes de apropriação indébita, estelionato, associação criminosa na administração da cooperativa. A suspeita é que tenham sido desviados mais de meio milhão de reais. Durante a operação, celulares, computadores e documentos dos atuais diretores foram recolhidos. Até o momento ninguém foi preso, mas as investigações continuam.